E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Estou de volta para trazer o Unbox do Game Watch Super Mario Bros. Essa edição limitada, finalmente consegui para a minha coleção. Comprei na Atacado dos Jogos. Comprou? Chegou! Então vamos fazer o Unbox. Primeiramente a gente tem uma imagem do Super Mario Bros. 1. Game Watch Super Mario Bros. Nintendo. Color Screen. Colorido. Na lateral a gente tem o código de barras. Aqui a gente tem um outro código, SM35. 35 anos de Super Mario Bros. Então vamos fazer o Unbox desse Game Watch. E a demonstração. Então, ele vem esse casezinho. Muito bem feito. Então está a caixinha. Ele vem um jogo Ball da época, simulando o original. A caixa é bem pequena. Então ele vem o Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2. Ball do Game Watch e o reloginho. Esse é o item de colecionador. Para quem gosta, os produtos da Nintendo. Vamos abrir. Cuidado. Então aqui vem o cabo USB para carregar. Ele já é USB-C. Vou deixar guardado esse cabo. Vou deixar guardado esse cabo. Vem o manual de instrução. Que ninguém lê hoje em dia. E aí aqui a gente tem um Game Watch. Então está aqui. Ele é bem idêntico da época. Os botãozinhos de borracha. A e B. Aqui o digital. Logo Game Watch. Super Mario Bros. Aqui a gente tem o Game. Time. Pause set. Aqui a gente tem... Acho que é o microfone. Entrada USB. E o Power para ligar. Vamos ver se eu consigo ligar. Se tem bateria. Então estamos entrando pela primeira vez. Pressione o time. Pressione o time. Então está aqui meia-noite. 38. Depois eu vou ver direitinho como faz para mudar a hora. Vamos em game. Então a gente tem o Super Mario Bros. Mario Bros. 2 e o Ball. Vamos testar o Super Mario Bros. Tela muito bem feita a tela. bem colorido. Bem colorido. O som ele é alto. Ele dá uma vibrada no console. Portátil aqui. Não sei se tem como diminuir o volume. Depois eu vou ter que dar uma olhadinha no manual. Vamos testar o som de apura. Aqui a gente pode diminuir o som. Vamos diminuir o brilho todo. Beleza. Vamos entrar no outro. Super Mario Bros. 2 com o Wiggy. Vamos ver o Ball. IMA. Beleza. Beleza. Então está aqui o Game Watch edição Super Mario Bros. Se gostou de nosso vídeo. Dê aquela ajuda. Inscrevendo em nosso canal. Caso não é inscrito. Dê aquele joinha. E deixe no campo de comentário. O que vocês acharam do Game Watch. Vale a pena adquirir ou não? Ou é só um produto para colecionador? Deixe no campo de comentário aqui abaixo. Para saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Um muito obrigado. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.